Hoje eu morro com quem pensa em você Nada vai pra mim, meu filho, longe de você Um ano sem você eu vou tentar te ver E eu aqui, só se enlouro Suas mãos pelo chão, eu tô se deixando E não faltou nunca mais, eu sei Não vai pra mim, meu filho, longe de você Eu agora, eu agora, eu agora, eu agora Vem, meu filho, longe de você Não vai pra mim, meu filho, longe de você Eu agora, eu agora, eu agora, eu agora Vem, meu filho, longe de você Eu agora, eu agora, eu agora Vem, meu filho, longe de você Eu agora, eu agora, eu só ganho Eu agora